Juliette agora é mãe e diz gêmeos. Juliette colocou um vídeo em suas redes sociais mostrando um casal de cachorrinhos. A senhora não queria ser a avó? A senhora vai ser então. A senhora vai ser a Ju, falando para sua mãe, Dona Fátima, e que dias antes a Dona Fátima pediu para ser vovó. Parabéns, obrigada, disse Dona Fátima. E Ju foi buscar os dois cachorrinhos, as coisas mais lindas do mundo. A mãe de Ju só não esperava que seriam dois cachorrinhos. Na legenda, Ju colocou, agora é oficial, sou mamãe. Chuveu chuvas de curtidas e comentários. Mulher, mas que neném mais lindo, disse uma seguidora. Ju também fez uma enquete para seguidores escolher os nomes dos bebezinhos. Então é isso, gente. Deixe aqui o seu comentário, o que vocês acharam. Deixe também o seu like e ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixe aqui também, se vocês não acharam, que é as coisas mais lindas do mundo. Um grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser.